O que é o Núcleo Fuga? O Núcleo Fuga? E hoje será no programa 2, chamado Leve-me. Então a gente pede, né? Fico contato com quem que é e como entender essas proposições. Mas a primeira é juntar-se em duplas com alguém que tenha a mesma cor de roupa íntima que a sua. O Núcleo Fuga é o Núcleo Fuga. O Núcleo Fuga é o Núcleo Fuga. É o Núcleo Fuga. O Núcleo Fuga é o Núcleo Fuga. O Núcleo Fuga é o Núcleo Fuga. Não é fazer a foto, é a cor. O Núcleo Fuga é o Núcleo Fuga. O Núcleo Fuga é o Núcleo Fuga. A gente vai disponibilizar algumas vendas, se alguém quiser improvisar, como ontem, com o que tiver na bolsa. Núcleo Fuga é o Núcleo Fuga é o Núcleo Fuga. É claro que essa proposição desafia a forma de se relacionar com a fábrica e com o evento como um todo. Quem está vendado precisa estabelecer uma relação de confiança com essa pessoa que vai ser o seu guia, que vai cuidar enquanto ela está vendada. Então, existe nesse momento que você decide vender alguém, um elo de confiança se estabelecendo aí agora, nesse exato momento, onde você está decidindo cuidar dessa pessoa por um tempo. É importante sublinhar essa responsabilidade com o outro. Toda proposição pode ser subvertida, pode ser criativamente modificada. É isso, usem a criatividade de vocês para burlar da forma que vocês acharem necessário. Então, a gente está propondo que quem ficar sem a venda, quem ficar sem a venda, não é assumir essa responsabilidade de guardir. E também se valer de estratégias para dar conta desse sentido aí neutralizado. Então, discussões visuais e o que precisar para complementar a experiência de um metáforo, até o que ele vale. Tem ainda alguém de roupa íntima preta procurando para formar uma dupla. Alguém de preto que queira formar dupla? E lembrando que isso é um programa performativo e, na verdade, a performance é de vocês. Então, fiquem livres para experimentar. Ou não? Bom, é isso. Então, agora, já todo mundo aí, na situação que a gente provocou hoje, tenho o prazer de convidar o mediador da mesa da noite, o professor doutor Cassiano. Bom, todo mundo. Cassiano já está chamando todos os outros componentes da mesa, todos os professores. Acho que esse microfone precisa subir. Obrigado. Boa noite a todos. Então, vamos dar início a essa mesa, cujo tema é Campo Expandido da Arte e Outros Discursos Possíveis. A gente vai fazer assim, eu vou apresentar as pessoas que acompanham a mesa e, depois, na memória convidada, a gente vai passar a palavra, primeiro, para Elizabeth Lima, que é professora de terapia ocupacional na USP e pesquisa, que pesquisa as relações entre arte e corpo e produção de subjetividade. Depois, nós teremos a fala da Cristiane Dias, que é doutora em linguística, pesquisadora do Laboratório de Estudos Urbanos aqui da Unicamp, que pesquisa a relação entre sujeito, corpo e discurso. E, depois, o Daniel Plach, que é professor na Universidade Federal de Santa Maria e que pesquisa a relação entre artes performativas e práticas contemplativas. Agora, a gente vai fazer a leitura aqui da nossa convidada especial. Dançar. Eu danço com o movimento do corpo e do pensamento. Eu, que a dança é um balabavismo de todas as partes e, quanto mais eu danço, mais a gente aprende a olhar para a frente e apoiar o pé para ter forças de seguir adiante. Eu me sentia mal por causa, não só do remédio, mas por causa de uma impregnação psicológica, que eu dancei agora. Quando eu danço, eu fico satisfeita e consigo reagir. A resistência se apresentou com fraqueza e, assim, me detive um pouco até o corpo cooperar. Isso eu aprendi dançando. Fazer o corpo cooperar. Há uma imagem e expressões de dança que foi muito didático e relacionou muito emoção e corpo e espírito. E, isto, eu percebi que, um, posso saber dançar as coisas também. Se eu danço, peso, eu peso melhor. Eu peso, parpecas, costa, gozo, mares, ostão, espero, eu amo-me. Eu sou pego, gira, mosto. Não. Não dança de artistas, dança de gente. Consigo observar e expor melhor o corpo e sinto força. Mas eu só danço para dar visada por dentro. Consigo perceber as partes do corpo que não havia percebido. Isso é uma aula de anatomia que eu sinto fazendo. Dançando, eu me senti útil e moderada. É para isso que servem essas danças. Confiar em mim e falar com as pessoas que eu danço desse jeito. E é bom. Dança é dança do corpo, dos ossos e das vontades das gente. Ana Luíza Eduardo João. Usuários de um serviço de saúde mental. Muito bonito. Boa tarde, boa noite. Eu queria agradecer muito o convite do Renato para estar aqui, de todos vocês. A gente já começou ontem a conversar. Então, isso de ficar a semana aqui vai dando uma liga. Ontem assisti o trabalho do Renato, de Souvassemi. Hoje, nas comunicações, o trabalho... A apresentação do trabalho da Fernanda, da Raquel, da Ana Cristina e da Bruna. Realizado no Hospital Pedro II, lá no Rio de Janeiro. E agora, a fala do João e da outra usuária do CAPS. Então, estou me sentindo agora bem mais em casa do que no começo, porque eu não sou do campo das artes. Eu sou da terapia ocupacional e trabalhei em CAPS. Trabalho com pessoas com sofrimento psíquico. Enfim, acho que a gente tem uma conversa para fazer aí nesse sentido do campo expandido da arte. E acho que foi muito propício esse tema para a mesa onde eu fui convidada. Então, estou agradecendo. Retomando um pouco que essa ideia de campo expandido, quando ela foi proposta, ela tinha, pela Rosalind Krauss, ela tinha essa ideia de uma problematização dessa expansão e dessa ampliação de categorias no campo da arte, da escultura ou da própria noção de arte. Que a Rosalind Krauss fala que vai sendo moldada, esticada, torcida, numa demonstração extraordinária de elasticidade do que poderia, por exemplo, conter a categoria escultura. E, a partir dessa primeira proposição, esse termo e essa expressão de campo expandido foi bastante utilizada. Mas eu vou querer aqui utilizar num sentido que vai mais próximo do que o Cassiano, num texto, colocou. Vou citar ele, que é a ideia de uma expressão que faz transbordar as práticas artísticas para fora dos circuitos e dos sentidos que lhes são habitualmente atribuídos, inserindo-as em lugares insuspeitos, articulando-as com outras formas de saber e fazer, colocando em xeque categorias que se encarregam de situar a arte em um campo cultural nitidamente definido. Então, nesse sentido, do transbordamento dessas práticas para esses lugares insuspeitos, eu acho que eu posso, então, conversar com vocês aqui. Para isso, eu trouxe as palavras de dois artistas que eu achei que queria propor, que a ressonância dessas palavras, a vibração dessas palavras, nos acompanhasse um pouco enquanto eu vou falando aqui com vocês. Aqui a Louise Bourgeois fala Não se pode negar a existência das dores, não proponho remédios ou desculpas, simplesmente quero olhar para elas e falar sobre elas. O tema da dor é o meu campo de trabalho, dar significado e forma à frustração e ao sofrimento. Para mim, a escultura é o meu corpo, o meu corpo é minha escultura. E as outras palavras aqui do Boyce, o conceito de escultura pode ser estendido aos materiais invisíveis usados por todos. Formas pensantes, como moldamos nosso pensamento, ou formas falantes, como lapidamos nossos pensamentos em palavras, ou escultura social, como moldamos e esculpimos o mundo em que vivemos. Então, provocada por essas palavras, a minha contribuição para a gente conversar hoje aqui vai também esticar e torcer esse conceito de campo expandido, buscando essa maleabilidade para que esse campo expandido da arte possa comportar os trabalhos e experiências que se inserem nas margens ou nas fronteiras do campo artístico, que é onde eu trabalho. Eu acho que a gente vai estar falando aqui de uma relação entre a arte e aquilo que não é arte, o que ainda não pode ser chamado de arte. Como é que essa arte se provoca, se contamina pela não-arte, quando em questão a própria existência da separação entre práticas artísticas e vida cotidiana. Sobretudo, quero problematizar aquilo que Rancière denomina de partilha do sensível, que já foi falado ontem. A partilha do sensível seria aquilo que permite ver quem toma parte do comum e define nesse mundo formas de visibilidade, lugares, tempos e tipos de atividade, estabelecendo também para cada um o fato de ser ou não visível num espaço comum, ser ou não dotado de uma palavra. Então, acho que quando a gente tem essa memória convidada aqui, a gente já está fazendo alteração na partilha do sensível, trazendo para cá palavras e vozes que não estariam aqui, em princípio. Na terapia ocupacional, no trabalho na interface com o universo das artes, a gente se depara frequentemente com experimentações estéticas que fazem essa partilhas que fazem essa partilha do sensível tremer, essas definições de lugares já predeterminados. práticas que agenciam tintas, argila, máquina fotográfica, sons, corpos, gestos, movimentos, experiências, limites, rejeitadas em alguma medida pela cultura. São obras, acontecimentos, fragmentos estéticos ou performance, não podem ser reproduzidos, e encarnam uma experiência de criação que se faz sobre uma linha fronteiriça, no qual uma vida disputa com a doença, a miséria, a morte. Diante dessas obras produzidas na vizinhança com a clínica, ou, como já dizemos, fora do espaço instituído da arte, é o próprio conceito de arte que passa a se expandir, se deformar, o que implica também uma mutação da sensibilidade. Essa questão torna-se urgente no mundo em que a gente vive, no momento em que estamos. Quando o novo capitalismo em rede enaltece as conexões e os trânsitos, mas produz simultaneamente novas formas de exclusão de uma parcela cada vez maior da população, sobretudo quando o direito de acesso às redes de vida, de criação, de afeto, migra do âmbito social para o âmbito comercial, como propõe Peobardi. Estamos diante do que alguns autores chamam de expropriação do comum, que desarticula o mundo e destrói o espaço público, aquele em que podemos nos encontrar e existir em nossas diferenças, cada um diante dos outros. A expropriação do comum, ao destruir o mundo, enfraquecer sobremaneira a experiência pública e política, torna os seres humanos, ou muitos dos seres humanos, obsoletos. Há hoje uma quantidade enorme de corpos e de existências que não são mais necessárias para fazer girar a grande máquina capitalista. Com a destruição do sentido do político, como o espaço onde os homens aparecem uns diante dos outros, se reconhecem e agem em conjunto, a vida ou algumas formas de vida se tornam supérfluas, na expressão de Hannah Arendt, ou matáveis, como propõe Agambe. É diante da urgência dessas vidas e da necessidade recusável que se apresenta a cada um de nós, de restaurar a dignidade da experiência política e reinventar o mundo comum, que eu queria localizar a minha fala aqui com vocês hoje. Porque, como ter atletas ocupacionais, a gente se encontra cotidianamente com esses seres que não cabem, que não se encaixam nessa mega máquina de produção e consumo que captura a vida do contemporâneo. Encontramos essas existências à margem, escolhemos estar com elas numa estranha proximidade, numa zona de indissernibilidade, num agenciamento de resistência e de fuga para que seja possível encontrar outras saídas. Trata-se de um encontro para o qual somos arrastados quando estamos trilhando um percurso de vida. Para esse encontro, eu fui arrastada e, junto com outras pessoas, me encontrei numa rede de experiências que bridisam práticas clínicas e práticas formativas de formação na universidade, práticas estéticas, que buscam forjar brechas, seja na arte, seja nas práticas de formação, mas, sobretudo, brechas e saídas para as vidas de todos nós que estamos envolvidos naquelas experiências. Da maneira como vejo, essas hibridações já são imediatamente políticas, ao se fazer na ocupação de espaços públicos por formas e composições que destoam e provocam um dissenso. Para anunciar a atividade política está presente sempre que algo, nas palavras dele, desloca um corpo do lugar para ele reservado ou transforma um lugar de destinação. Ela se faz através de ações que alteram a partilha do sensível, embaralham códigos, definem novas competências no espaço do comum. Então, eu vou contar para vocês um pouco dessa rede, dessas práticas que são de formação, de atenção, de cuidado e também de experimentação estética. A gente desenvolve essas práticas num laboratório de pesquisa lá no curso de terapia ocupacional da USP, o Laboratório Arte, Corpo e Terapia Ocupacional. Ali a gente foi criando espaços formativos e também de extensão, esses trabalhos ligados à universidade que vão para a rua, onde a gente pesquisa a produção de saúde, produção de vida e de subjetividade que se dá no atravessamento com as práticas estéticas. E, assim, a gente vai construindo uma proposta de formação para artistas e para terapia ocupacionais nesse território de interface. Nesses trabalhos, a gente vai atravessando atividades de sensibilização, de formação em arte, de experimentação em práticas corporais e artísticas, e articulando essas experiências com ações de construção de redes e de cooperação com projetos que atuam no território da cidade. E é deles que eu queria contar um pouquinho para vocês desses vários grupos e propostas que vão acontecendo ali na cidade de São Paulo e com quem a gente foi se agenciando para formar terapeutas ocupacionais e para formar artistas também, porque a gente tem essa parceria ali com o MAC lá na USP. A construção e a consolidação dessa rede de projetos e ações são estabelecidas em parcerias com esses equipamentos. Num território de uma cidade como São Paulo, o emanado de corpos e as intensidades dos encontros produzem uma vida coletiva que escapa ao controle e à disciplinarização. O corpo vibra, se expande, se contrai, busca contato, evita contato, torna-se território de enunciação das experiências, matérias de fabricação de novas vitalidades. Nessa tessitura pulsante, terapeutas, artistas, participantes, estudantes, acompanham a sustentação de encontros grupais, acolhem as forças que se fazem nos corpos, nos múltiplos aprendizados que se dão em ato e instaram exercícios de cooperação e de produção do comum. Vou mostrar aqui algumas imagens desses encontros de estudantes com pessoas dos grupos. Precisa falar um pouquinho dos grupos. Eu vou voltar as imagens, então, porque eu esqueci que vocês estavam... que eu esqueci. ... ... Obrigado. 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 pessoas que a gente atende em algum lugar e que encaminha para lá, tem pessoas com deficiência, tem moradores de rua que fazem parte desses grupos aí. Esse aqui é um coletivo Preguiça. É um grupo que surgiu lá junto com a gente no nosso programa de composições artísticas e terapia ocupacional, mas acabou se transformando num grupo autogestionado, autogerido. Eles se reúnem agora nesse lugar, que é o Centro Cultural de São Paulo, mas não é uma sala que eles conseguiram para eles, porque eles não conseguiram nenhuma sala. Então, essas mesas do Centro Cultural são o lugar onde as pessoas chegam e sentam. Eles sentam aí toda sexta-feira, a tarde toda, levam os materiais, levam café, levam manche também. Tem várias histórias de pessoas que ficam ali do outro lado olhando e passam seis meses até conseguirem chegar ali para sentar com eles, enfim. Tem estudantes, tem artistas, tem uma terapia ocupacional também, tem pessoas que querem desenvolver um trabalho com arte, que querem pensar em como fazer a inserção desse trabalho no circuito cultural. Então, eles se reúnem tanto para a produção quanto para pensar em exposições. Eles fazem trabalhos com fotografias, com desenho. Cada um tem um projeto pessoal, mas tem a ideia também da produção do próprio coletivo, que faz viagens juntos, vai para a praia, passeia. Aqui é um outro projeto que chama Território Cultural, que acontece a partir de uma casa de cultura que é o Tendal da Lapa. Lá na Lapa, a gente participa de um agenciamento territorial, Lapa, que articula equipamentos de saúde e alimentação da região da Lapa, lá em São Paulo. Então, participa o CAPS, Lapa, que é o Centro de Atenção Psicossocial, a Residência Terapêutica, onde moram pessoas que foram internadas em hospitais psiquiátricos por longa duração, viveram 40, 50 anos e agora moram nessa residência. Tem o Tendal, que é uma casa de cultura, biblioteca. E, junto, esses equipamentos pensam ações e proposições. E a gente do Pacto também participa com essa proposição de Território Cultural, que é uma proposta que busca reativar a ideia do caminhar como prática estética e da visitação da cidade com essas pessoas. O grupo se reúne lá, faz trabalho de corpo, depois sai para a caminhada, programa as caminhadas. Esse outro projeto aqui, muitos de vocês devem conhecer, é a Companhia Teatral Wens, que é um grupo de teatro que surgiu no Hospital Dia de Saúde Mental, há 20 anos atrás. Foi, aos poucos, se autonomizando. Hoje é um grupo autônomo de teatro que faz apresentações no Brasil todo, no exterior. Já foram para a Dinamarca, para a França, há convite de apresentações de teatro. Aqui é uma apresentação que eles fizeram, uma tenda que eles montaram na Bienal de Artes do ano passado. E esse aqui é o último trabalho que eu assisti deles. É o Latitude Zero, Gravidade Zero, que estava lá na Casa do Povo, lá em São Paulo. No acompanhamento desses processos de invenção e reinvenção da vida, encontramos uma força subjetiva coletiva da qual nos fala Toni Negri, capaz de resistência diante de um modelo universal que se caracteriza por excluir massas inteiras de uma pretensa universalidade inclusiva. A partir dessa rede, criação, pensamento, pesquisa, cuidado e convivência engendraram experimentações estéticas, mestrados, esculturas, monografias, filmes, doutorados, fotografias, diários de campo, artigos, manchas de cor, traços sobre papel, lençóis bordados, corpos, formas de vida, formas de encontro, de troca, de enriquecimento. São produções que buscam fazer corpo com um acontecimento, em configurações semióticas que são, ao mesmo tempo, produção de um território existencial e produção de mundo comum. Elas instaram uma obra coletiva marcada por uma associação particular entre pesquisa, arte, saúde e terapia ocupacional. A proposta do Pacto insere, Pacto é esse programa, composições artísticas e terapia ocupacional. Insere-se, portanto, no campo fronteiriço. É uma proposta de aprendizado e inserção no campo das artes, mas visa um público que, frequentemente, é apanhado nas malhas de uma rede de tratamento que produz, muitas vezes, patologização da diferença. Mais do que investir na terapeuticidade das atividades realizadas, busca-se seu caráter de prática sociocultural e estética. Mas há, indubitavelmente, uma dimensão clínica que se coloca em questão. Vou citar aqui as palavras de uma colega minha, da USP, a Erika Enforçato. Ela fala assim, A arte como uma linha de fuga, um grupo que se configura com seus participantes fugitivos, fugindo das marcas que, ao longo de sua existência, tentam fixá-los em identidades de deficientes, doentes, loucos, marginais, ou ainda numa infância perene, ou como adultos precocemente convocados. Totalizações que clamam menos que a uma libertação, a uma saída. Fugindo desses enquadres totais, encontram um grupo que também quer fugir. Encontram um projeto que quer criar lugares, buscar saídas, linhas de fuga. Para terminar, que estou ainda um pouco no meio, eu queria passar um filminho, que é rápido, e depois contar uma história para tentar ver se dá para entender um pouco. Espera aí, tenho que sair daqui primeiro. Esse filme é de uma psicóloga Aline Silva, que fez um trabalho de doutorado no Hospital de Custódia de Belém. Não sei se vocês sabem, o Hospital de Custódia é uma instituição médica e, ao mesmo tempo, jurídica, e as pessoas que cometem crimes ou têm conflito com a lei e têm algum diagnóstico psiquiátrico, acabam caindo ali num lugar que é um limbo, porque você não está nem sob a legislação e as normatizações nem da justiça e nem da medicina. Então, pode acontecer de você ficar o resto da vida preso, você não tem uma pena a ser cumprida, você não tem um julgamento. E esse é um tipo de instituição que, no Brasil, não foi tocado pela reforma psiquiátrica. Então, a Aline foi a lei de Belém, ela foi para lá, foi fazer um trabalho lá, e, quando entrou, achou que era insuportável entrar sozinha. Então, ela convidou alguns artistas da cidade de Belém para construir um projeto colaborativo lá dentro do Hospital de Custódia. E esse filminho, que é bem rápido, é um teaser do vídeo que ela fez do doutorado e está disponível no YouTube. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Hospital de Custódia, sabe o que eu ia ver? A partir desse trabalho que eles fizeram, e da conexão ali com os internos, eles conseguiram montar um evento, chamando justiça, psiquiatria, direção do hospital e tal, para discutir a situação dos presos. É uma situação que, no Brasil, está sendo discutida em vários lugares, como é que a reforma psiquiátrica entra também ali. Isso significa que essas pessoas passariam a ter direitos, porque hoje elas estão naquele lugar das vidas matáveis. Qualquer coisa pode acontecer ali, a gente não tem nada que garanta nenhuma... A outra história que eu vou contar aqui, em vez de mostrar, é mais singela. A história, um dia, uma experiência que aconteceu com uma terapeuta ocupacional, Priscila Mami, que é trabalhadora num CAPS no centro de São Paulo. Ali trabalha naquele entorno com o pessoal da Cracolândia. Esse acontecimento me foi relatado por ela num grupo de debate que a gente tem, de supervisão, e aí eu vou contar para vocês. A Priscila adentra um misto de deserto, inferno e campo de guerra, que é a Cracolândia, munindo-se apenas de pequenas poesias impressas em pedaços de papel que ela vai pendurando nas árvores que encontra em seu caminho. Em meio à degradação extrema, à violência policial, ao abandono e à urgência de vidas que estão por um fio, Priscila leva suas doses de poesia. São suas armas. Armas de proteção, armas de investida na tentativa de instaurar um outro regime sensível, de afirmar a vida ali onde nada mais se tem, de insistir na beleza e na capacidade de afetação dos corpos pela sutileza de palavras impressas em pequenos pedaços de papel. Por meio desses papéis, algo acontece. Ao vê-la pendurar suas poesias, uma menina vai em sua direção como a pedir socorro. Algo que quase parece não existir em meio ao caos introduz uma variação no ambiente, pequena, sutil variação. A voz da menina chama por ela. Priscila, você vai voltar? Priscila, algo pode ser experimentado, mesmo que ainda não possa ser articulado em palavras ou explicado. Um sentido se fazendo no próprio ato de levar poesias aos ambientes mais inóspitos. Batalha chama de poética essa relação de participação do sujeito no mundo, que o cerca e nos objetos que carrega e associa essa participação ao místico de Cassiré e ao primitivo de Lévi-Brun. Diferenciando, por outro lado, do mundo prosaico, da atividade na qual os objetos são claramente exteriores ao sujeito. Priscila e seus papéis com poesias se misturam e são um só no acontecimento poético que instauram. Num território já excessivamente codificado pela droga, pela exclusão, pela violência, pelo crime, uma moça e seus papéis com poesia iluminam árvores e indicam para uma menina um outro território, efêmero, sutil, virtual, mas nem por isso menos real. O poético é aqui uma experiência da delicadeza, o que marca a arte do nosso tempo, segundo Celso Favaretto. Uma experiência da delicadeza que não se materializa numa coisa ou objeto e existe apenas no momento em que é espiritada, propagando-se, talvez, nas narrativas que vamos construindo dela, enquanto vai se desfazendo com a efemeridade daquilo que é mais da ordem da duração do que da extensão. Momentos como este, protagonizado por uma moça e uma menina, tocam a potência poética da arte de provocar mutações subjetivas, potencializar a vida, ampliar a sensibilidade. Para Franco Berardi, a sensibilidade como a capacidade de discernir aquilo que é demasiado sutil é hoje o campo de batalha político por excelência. E se a intensificação... Aqui, palavras do Bifo, do Franco Berardi. Se a intensificação do ritmo de exploração dos cérebros e das vidas colocou em colapso a nossa sensibilidade, a insurreição que virá será, antes de tudo, uma revolta dos corpos, um novo tipo de ação política, capaz de tocar a esfera profunda da sensibilidade, mesclando arte, ativismo e terapia. Mesclar arte, ativismo e terapia, tudo isso para afirmar a vida mesmo nos espaços e situações as mais precárias, criando o mínimo de terra para habitar e, ao mesmo tempo, as linhas por onde fugir. Esboçar exercícios desse tipo de ação política, que tocam a invenção de novas formas da vida e do viver, é uma urgência para todos nós. Essas histórias e experimentações revelam um inegável entrelaçamento entre corpo, afeto, estética e política. Estamos diante de ações que introduzem no espaço público e no campo das práticas estéticas novos sujeitos que, em princípio, não lhe pertenciam e que, ao adentrar a esse campo, adquirem visibilidade e potência de enunciação. Estamos, portanto, diante de práticas de repartilha do sensível, que constituem cenas do e no comum, escapando a lógica que determina o confinamento de cada um ao seu suposto lugar, previamente determinado, tornando visível o que não era para ser visto e audível um discurso onde antes só havia barulho. De alguma maneira, essas experimentações se conectam também ao desafio que atravessa o projeto estético contemporâneo. Ao pedir uma estética fragmentária, complexa, feita de fluxos, um tal projeto atravessa, como indica Peter P. Lbarth, algumas experimentações estéticas que se fazem na fronteira com a clínica ou com a patologia e que evocam dor e colapso, mas também metamorfoses e intensidades sem nome. Nessas ações que se associam à arte, que se fazem no território da cidade ou no interior de instituições de confinamento, instaura-se uma zona de indissernibilidade entre artista e público, entre obra e mundo, fazendo emergir uma arte em campo expandido. É a transformação do mundo e a transformação do mundo é indissociável do que acontece no plano da sensibilidade. Mais do que uma arte como campo expandido, o que encontramos aqui é uma expansão dos corpos e das sensibilidades. Encontros contingentes, involuntários e até improváveis, e, no entanto, inevitáveis, aconteceram no trajeto de corpos e os fizeram criar. O acaso desses encontros, que eram inevitáveis, a pressão e o constrangimento que esses encontros provocam levam a um pensar que constitui a arte como experimentação. Uma criação que não se faz sem o outro, os outros, muitos outros. Em situações muito concretas de vida cotidiana, uma violência se exerce sobre o corpo, que, ao invés de reagir violentamente, se abre, incitado a procurar, forçado a um pensar que diz respeito a uma criação. A violência é a violência dos cárceres, a violência do grande cárcere que habitamos, a violência do caos que estilhaça todas as ordens e desfaz todos os mundos. O mundo fica em fragmentos. Como podemos reativar as poéticas do corpo quando sabemos que não há outro mundo que não esse grande cárcere coletivo e que é de dentro desse mundo que outros mundos podem surgir, que o que nos resta é inventar novos modos de habitar a realidade existente? Diante desse mundo estilhaçado, diz Ana Godinho, só nos resta entrar em regiões longe do equilíbrio e fazer tudo como as crianças ou como a arte e a terapia fazem. Trata-se, portanto, de um corpo a corpo, uma luta, um combate. E a obra que surge desse combate será uma obra-organismo, uma obra-máquina, uma obra-máquina de guerra, que só poderá ser avaliada a partir dos efeitos que produz. E os efeitos são sempre passagens, variações contínuas de potência, deslocamentos sensíveis, devires. Os devires, nos dizem Deleuze, são o que há de mais interceptível, atos que só podem estar contidos numa vida e expressos num estilo. Nessas experimentações, portanto, trata-se de inventar mundos e exprimir, através de diferentes matérias, um novo tipo de realidade que se desdobra continuamente em direção ao porvir. Construção de passagens, mundos surgindo dentro de mundos, heterotopias, como diz Foucault. Ou, como disse uma vez Eduardo Galeano, este mundo de merda está grávido de outros mundos. Poética sobre a realidade, atualizando a capacidade infinita de continuarmos a produzir mundos quando tudo parece jamais que vazio. Acreditar no mundo, como diz Deleuze, é principalmente suscitar acontecimentos, mesmo que pequenos, que escapem ao controle, ou engendrar novos espaços-tempos, mesmo de superfície ou volume reduzido. É ao nível de cada tentativa que se avalia a capacidade de resistência ou, ao contrário, a submissão a um controle. Necessita-se, ao mesmo tempo, de criação e povo. É isso. Obrigada. Boa noite. Agora já é boa noite. Eu queria começar agradecendo ao Renato pelo convite para ele estar aqui, compor essa mesa, e dizer que é um prazer estar aqui. E falar também que eu me sinto um pouco a cegas, um pouco vendada aqui, nesse lugar. Então, é interessante a proposta, a performance aí, porque é um outro lugar para mim. Mas é bastante interessante perceber como é que essa relação com o outro, com o diferente, que não é o meu campo de reflexão, tem efeitos naquilo que eu vou trazer aqui para vocês, do meu lugar, que é o discurso. Eu trabalho com o discurso, sou especialista em análise do discurso. Então, a arte, ela me interessa como linguagem e como discurso, que, para a arte do discurso, é efeito de sentidos entre os sujeitos. Então, é desses efeitos de sentidos que eu vou falar, ou a partir deles, que eu vou partir para falar da questão da arte e da proposta dessa mesa, que é pensar esse campo expandido e esses outros discursos possíveis. Então, o que eu venho trazer aqui talvez seja um outro discurso possível sobre as artes da cena. Essa possibilidade mesma de um discurso outro para as artes já configura a expansão de um campo. E, nesse sentido, confortavelmente, o coloco-me no entremeio, que considera as feridas expostas de cada campo que se esgarça e se esburaca, deixando à mostra suas fragilidades, mas também os seus pilares sólidos, aquilo que o constitui, afinal, como um campo de saberes e de conhecimento. O entremeio é uma posição confortável para mim, porque pratico uma disciplina de entremeio, que é a análise de discurso, o que significa, segundo Orlande, uma disciplina não positiva, ou seja, ela não acumula conhecimentos meramente, pois discute seus pressupostos continuamente. Fazendo uma aproximação da noção de campo expandido com a noção de entremeio, praticada pela análise de discurso, eu diria, na perspectiva dessa disciplina, que considerar a relação das artes da cena, como propõe a emenda dessa mesa, com outros campos de saberes, é se colocar em situação de discutir pressupostos. Não se trata, como afirma Orlande, a propósito da análise de discurso, de se colocar entre disciplinas ou entre áreas, mas de se estabelecer em um campo de contradição, aproveitando a outra disciplina ao revés, interrogando-a sobre aquilo que ela deixa para fora do seu campo constitutivo e que nega a existência possível de um outro objeto e de um outro discurso. Eu creio que a problematização do campo expandido recai no questionamento crítico daquilo que é deixado para fora do campo de interesse de determinadas áreas artísticas ou que não cabem nesses campos já bem estabelecidos e legitimados. São esses questionamentos capazes de produzir uma transformação na noção mesma de arte na medida em que eles redefinem conceitos na relação com outros campos e outros saberes e retornam alterados produzindo deslocamentos. Não se trata de uma mera junção de coisas como afirma a performer Panguimarães. É preciso não se relacionar passivamente com outros saberes mas provocar propor a eles uma relação problemática e litigiosa. Há sempre efeitos quando mudamos algo de lugar uma vez que a coisa descontextualizada muda o novo espaço que compõe um elemento novo e muda a si mesma na composição do outro espaço. Em outros termos é preciso que haja redefinição das coisas em outro campo um campo de contradição no qual se constitui um outro objeto uma outra linguagem para as artes um outro modo de formulação e circulação da arte como performance por exemplo e também um outro corpo que eu chamarei aqui ao menos provisoriamente de corpo presença. Esse corpo presença seria aquele que seja na dança no teatro ou na performance é constituído pelo discurso da arte como uma presença que afeta. Não há corpo nessas circunstâncias que não seja atravessado pelo discurso das artes e que não se constitua nesse processo de significação que lhe dá a forma a forma da presença. Nesse sentido a ideia de campo expandido que segundo Cassiano que lisse que está aqui na nossa mesa eu vou citar o autor também pretende nomear proposições que estrapolam uma área artística específica borrando as fronteiras que separam teatro performance artes visuais dança vídeo etc. Me parece resultar de um questionamento mais amplo aquilo que em análise de discurso seria o primeiro momento do processo de construção dos discursos que é a constituição nesse caso a constituição de um campo onde a memória histórica intervém produzindo um deslocamento discursivo do sentido efeito metafórico lugar da interpretação o campo expandido é esse outro possível que constitui o mesmo nos termos da análise do discurso por uma presença ausente de si mesma que por um processo de deriva torna-se diferente porém há algo de mesmo nesse diferente Elie Orlande traz a noção de presença em seu trabalho para discutir uma questão de método como ela afila essa noção se faz necessária para a autora para significar o que ela chama de lugar da pesquisa no desenvolvimento de um projeto de extensão que foi realizado pelo laboratório de estudos urbanos numa comunidade de periferia de Campinas e no qual realizavam um trabalho com as mulheres para essa autora a presença do pesquisador e a presença daquelas mulheres da maneira que elas encontraram para estar naquele projeto com todo o jogo imaginário que significa em qualquer relação afeta o que consideramos como objeto de compreensão naquele momento que era a noção de grupo social diz a autora efeito deste real lá na teoria e em nós mesmos ou seja a forma material da nossa presença enquanto universidade pesquisadores teve efeitos na teoria o peso do discurso outro ressignificou segundo Orlande em sua pesquisa a noção de grupo a noção de mulheres na mera relação da sua presença como presença no mundo das mulheres daquelas mulheres constata a autora esse exemplo ele mostra que as teorias e os campos disciplinares são afetados em seu método e em seu campo conceitual pela presença do outro mas também pelo retorno da nossa presença no outro ressignificando o corpo do sujeito e dos sentidos não saímos ilesos de nenhuma relação as coisas e os campos disciplinares dispostos a discutir em pressupostos tampouco desse modo o borramento das fronteiras disciplinares e também das práticas artísticas resulta dos sentidos que demandam uma nova forma de fazer sentido de comprometimento com o sentido da arte e da vida outros discursos possíveis o meu esforço aqui é propor a noção de presença como efeito desse borramento na medida em que é ele que produz uma presença outra na sociedade uma outra performance do corpo que afeta-se em seus movimentos como mostra Orlândia ao analisar como Pina Bausch ao deslinealizar a coreografia afeta o corpo do sujeito em relação ao espaço em relação à própria memória da dança como ações paralelas contra posições estéticas repetições voluntárias e um discurso do corpo que causa estranhamento em análise do discurso compreendemos o discurso como eu disse inicialmente como efeito de sentidos entre sujeitos assim ao me referir ao discurso do corpo penso nos efeitos produzidos pelos movimentos do corpo na dança teatro e que rompem com uma ordem do discurso da dança instaurando como diria Pechet o acontecimento discursivo novo uma outra série sobre a primeira se levarmos em consideração a reflexão de Alain Vajou sobre a dança como metáfora do pensamento em formulação tomada de Nietzsche temos que o que Nietzsche vê na dança eu cito o autor como imagem do pensamento e ao mesmo tempo como real do corpo é o tema de uma mobilidade vinculada a ela mesma uma mobilidade que não se inscreve em uma determinação exterior mas que se move sem se destacar de seu próprio centro uma mobilidade não imposta que desdobra a si mesma como se fosse a expansão do seu centro trata-se aqui de um corpo expandido no confronto com o real acontecimento do sentido na dança no efêmero absoluto de seu encontro diz Orlande ainda com a autora eu diria o corpo na iminência do sentido a vir silêncio que significa sem palavra fundante real do discurso o silêncio tem suas formas que se desdobram em fala gesto censura medo espaço da linguagem que se instaura na passagem do silêncio ao sentido a partir da qual o corpo significa na dança pela sua relação com o mundo a linguagem e o pensamento e o discurso é uma das instâncias dessa relação nos ensina Orlande assim chegamos ao corpo como discurso e a arte como discurso ou seja já afetadas por essa relação de significação estabilização e institucionalização dos sentidos já afetados pela memória discursiva dizeres já ditos que significam em nossos gestos ressoam em nossas palavras determinam as nossas posições sentidos e sujeitos individualizados pela institucionalização e organização dos saberes arte é X arte é Y a arte X Y Z criamos regimes de verdade diria Foucault que regulam nossa relação com o sentido com a própria arte na relação com o Estado instituindo uma certa forma de presença do corpo e da arte há sempre uma tentativa de controle e a disciplina que rege a nossa relação com a linguagem e com o silêncio assim como a nossa relação com o mundo mas há também por outro lado a falha no funcionamento desses regimes que tentamos fixar e que tentam nos fixar e é onde o ritual falha que o sentido é capaz de produzir deslocamentos desvios deriva no já sabido nesse sentido de modos distintos dança performance teatro invenção intervenção trabalham nos limites desses sentidos estabilizados trabalham sua contradição seu revés aquilo que torna visível o invisível em cada uma dessas artes da cena a relação do sujeito com o tempo e o espaço tem uma especificidade importante para o trabalho com esses limites são funcionamentos diferentes mas cujas especificidades importam quando se pensa o campo expandido e a maneira como se trabalha essas diferenças no borramento das fronteiras penso que o borramento das fronteiras não deve ser entendido como apagamento ou mesmo indistinção de áreas mas como a possibilidade de problematização de pressupostos teóricos e metodológicos em relação isso quer dizer que elementos da dança por exemplo que porventura sejam incorporados numa performance não significam aqui da mesma maneira que lá porque a presença cênica da dança se constitui pelo modo como o corpo em movimento enquanto efeito dessa presença dançante se inscreve na história inscrição essa sempre sujeita a equívoco ou seja sempre sujeita a romper o estabilizado romper o que se espera da dança na performance esses elementos se ressignificam e ressignificam a presença do corpo instaurando uma outra relação com o tempo espaço na medida em que se constitui pelos elementos da cena performática nos atritos e nos enlaces entre corpo e mundo corpos e estados de experiência como afirma Rabello daí a relevância de pensarmos como propõe Vieira em seu gesto de leitura sobre o teatro numa discursividade cênica o que a autora faz na busca de aproximar teatro e discurso tensionando esses dois campos disciplinares a discursividade cênica formula-se no trabalho de Vieira no entremeio da filosofia do teatro e do discurso na filosofia a partir das onze teses sobre o teatro de Alamba de U nas quais o autor discorre sobre a noção de ideias teatro no teatro a partir do trabalho de Ferracini sobre o corpo em sua materialidade e potência afetiva do corpo em arte e da atuação cênica e no discurso parte da noção de interpretação e silêncio que considera fundamentais para compreender o funcionamento discursivo da cena a discursividade cênica nesse entremeio dos campos disciplinares seria então aquilo que implica sujeitos o ator o diretor de todos envolvidos com uma montagem cênica inclusive o espectador nas palavras da autora instados a interpretar pelos discursos em funcionamento para Orlande os homens enquanto seres históricos e simbólicos que somos não nos basta falar para significar e nos significarmos também pintamos compomos escrevemos poemas cantamos fazemos literatura música cinema teatro performance instalação e entre outras formas de processarmos a significação dançamos fotografamos e etc é essa injunção à interpretação que se textualiza por distintos processos que está na base da noção de discursividade cênica como aprendemos com Orlande a interpretação é dotada de singularidade para cada especialista em particular isso porque a interpretação não é um gesto individual e voluntário mas um gesto que se constitui historicamente pela relação do sujeito com a memória discursiva o que implica a produção de sentidos na história trabalhar a interpretação para análise de discurso é justamente compreender como ela está funcionando nos processos de constituição dos sujeitos e dos sentidos como ela se constitui como ela se formula bem como compreender as maneiras como as instituições regulam os gestos de interpretação dispondo sobre o que se interpreta como se interpreta quem interpreta e em que condições assim para Vieira se por um lado a discursividade cênica se constitui por gestos de interpretação afetados por uma memória histórica por outro lado ela também se constitui por tudo a que isso foge escapa ecoa e é nessas fissuras que surge a possibilidade de invenção improvisação resistência ao estancamento do sentido abertura do simbólico ou seja a possibilidade de outros sentidos o impensado do pensamento diria Pechet no meu entender essa abertura do simbólico se dá pela presença a presença como performatividade do corpo ato no nível simbólico ato performativo a presença é a performance do corpo presença que significa sem palavras ou apesar delas presença que perturba incomoda desconforta desestabiliza sentidos como é o caso da presença na performance secos do grupo desvio coletivo que mostra dezenas de executivos completamente cobertos com argila andando lentamente com os olhos vendados pelas ruas das cidades eu não sei se vocês conhecem essa performance ela foi apresentada em várias cidades do Brasil e do exterior eu vou mostrar um trechinho é só um minuto está no youtube a performance e é interessante porque a performance proposta aqui também tem a ver com cegas e eu trouxe enfim para ilustrar um pouco isso que eu estou dizendo sobre a noção de presença como performance e eu não sei se você Amém. Amém. Essa foi apresentada em Barcelona, não sei se eu falei, mas ela foi apresentada aqui já no Brasil, em muitas cidades e ela tem diferenças dependendo do lugar onde ela é apresentada. Eu assisti ela na íntegra, quando ela foi apresentada na Avenida Paulista, num domingo em que a Avenida Paulista estava aberta e tinha show na Avenida Paulista. A Avenida Paulista tinha manifestação pedindo ditadura militar. Então, foi bastante impactante assistir ela inteira, ela é longa, mas é bastante interessante como a presença deles, é isso que eu estou chamando de presença, intervém naquele sentido que está estabilizado ali. Então, é muito nesse sentido que eu trouxe, eu não vou fazer uma análise da performance, não é isso que importa. Para mim, aqui, o foco é a gente pensar nessa presença, isso que é essa presença que altera o sentido. Então, é isso, não é isso, não é apenas o corpo empírico, carne, é o corpo interpelado na discursividade cênica. Portanto, ele já significa, de uma certa maneira, a partir de certo imaginário, pela presença que impõe. Então, tem uma discursividade cênica ali, que já significa a performance. Mas eu diria que mais do que corpo discurso, como afirma Leonel, é presença, é mais forte do que o corpo para mim. Presença que dá forma ao corpo. A presença, nesse sentido, é aquilo com que, em nós, o outro se relaciona. Laço mínimo, diria Orlande, onde o corpo é o elemento efêmero, mas a presença é o acontecimento no instante. Acaso, acaso, e cito Badiou, uma ideia eterna, incompleta na experiência instantânea de seu término. A incompletude, afinal, é o que nos move na dança, na letra, na cena da vida e da arte, confundidas pela presença de uma na outra. Bom, era isso que eu tinha para trazer alguma contribuição e alguma reflexão aqui para o evento. Obrigada. Então, boa noite. Então, quero começar agradecendo o convite do Lume, na pessoa do Renato, e dizer que é um convite que me honra, de sob maneira, porque o Lume foi parte essencial da minha formação. Eu sou do tempo da universidade, eu fiz a minha graduação na Universidade Federal de Santa Maria, onde, numa época em que o Lume era a presença constante entre nós. Eu desejo que um dia volte a ser. Então, para mim, é uma honra poder estar aqui, na convite do Renato, porque o Lume, ele foi uma referência importante para a formação do meu pensamento. E da minha prática, também, artística. E agradecer também às pessoas que estão na organização. Eu não vou saber dizer o nome de todas, então eu falo, eu uso o nome da Luciene, mas como representante de todas as pessoas, pela atenção e pelo carinho que as pessoas têm tido com, acredito, todos nós. Então, primeiro, eu quero agradecer a todos. Em seguida, eu vou pedir para quem quiser que leve atenção um pouco para os pés, como estão os pés de vocês, a relação do pé com o chão. e prestar um pouco de atenção, como que está a respiração, o espaço dessa respiração. Se tem espaço para essa respiração, se não, o que precisa para criar esse espaço. observar como que está o corpo. Quais são as sensações mais fortes que se apresentam nesse momento? Onde que elas estão? se elas são agradáveis ou desagradáveis ou neutras? O que é necessário para que a gente possa colocar o corpo em um estado de maior conforto e de também mais alerta? Voltar para o corpo. Voltar para a nossa casa. E vou pedir também que as pessoas que se sentirem à vontade de fazer isso, que observem um pouco as pessoas que estão ao redor, observem o espaço, a sensação de luminosidade desse espaço, a sensação de proximidade ou distância de outras pessoas. As dinâmicas que acontecem nesse corpo, nessa mente, os afetos que nos atravessam. Voltar para esse espaço também. Habitar a nossa casa. E a partir desse lugar, dessa nossa casa, então, a gente poder começar essa conversa. E eu vou pedir uma... Eu vou pedir licença para vocês, é para fazer uma coisa que não é muito meu costume, porque na minha neurose eu não tenho esse costume, mas eu vou pedir para fazer, que é um pouco eu não segui aquilo que eu mesmo escrevi por muito tempo. Assim, eu tenho aqui sete páginas escritas. Mas, diante das provocações de ontem, de hoje, do espetáculo do Renato, eu vou pedir licença para vocês para me permitir fugir, talvez, um pouco daquilo que está escrito, na busca de, talvez, falar de um lugar que me pareça fazer mais sentido nesse momento. O meu tema, a minha fala, ela vai discorrer sobre essa relação entre teatro e práticas contemplativas, que é o tema que eu sou apaixonado, que eu me repito. Mas, eu... Teve uma provocação durante a Abraça, e isso ficou na minha cabeça, e ontem isso foi reforçado, que é essa ideia, às vezes, que se tem de que as práticas contemplativas são alguma coisa ligada a uma vivência puramente pessoal, ou a uma certa separação do mundo. Talvez um pouco ligada àquela imagem dos mestres tibetanos, que vão para a montanha e ficam lá durante anos, meditando na caverna. Cabe dizer que eu não conheci muitos desses mestres, talvez porque eles estejam na caverna. Mas, os que eu conheci não moravam na caverna. Até ficaram, teve um tempo, o meu professor, ele ficou agora há quatro anos, mas ele ficou andando. Mas era um tipo de caverna que a gente não tinha contato com ele. Mas, então, eu quero, de certa forma, problematizar, convidado pelas discussões que apareceram ontem, sobre esse lugar da contemplação também, como esse lugar de isolamento do mundo. Isso muito em função de algumas respostas que eu tenho tido de pessoas que, quando eu falo dessa relação entre teatro e contemplação, me questionam sobre a ação do artista como se eu estivesse falando de algo separado disso. Então, o que eu vou falar hoje, e aqui eu volto para ver, parte da zona de interferência entre três campos de investigação do humano. A arte, a religião e a consciência. Nesse processo, eu vou me referenciar principalmente em algumas obras e diálogos que eu tive durante o meu estágio pós-doutoral na Universidade de Huddersfield, na Inglaterra. De modo especial, me interessam as práticas que a Deborah Milder, que foi minha supervisora naquele momento, denominou como Mindfulness Based Performance. Ela lançou esse termo durante um simpósito que nós fizemos no Rio sobre esse tema, agora é em outubro, e que eu tenho falado de uma forma quase envergonhada de artes performativas. Ela usa esse termo Mindfulness Based Performance muito em relação a um tipo de prática muito famosa ultimamente, que são as práticas de Mindfulness. Então, as diferentes práticas de Mindfulness que têm sido divulgadas. Então, ela usa esse termo para falar dessas performances que têm como base a prática da meditação ou as práticas contemplativas. eu tenho utilizado esse, eu tenho ultimamente buscado esse termo práticas contemplativas em função de que eu vejo que ele amplia um pouco mais essa discussão, mas é importante dizer que eu estou consciente do quanto que essa palavra contemplação pode ser imprecisa. Eu assumo esse risco, porém, na esperança de abrir um espaço de diálogo e, quiçá, na rede de diálogos com os colegas, encontrar um termo melhor. Assumo aqui a definição de contemplação dada por Barbies e Bush que analisam a etimologia da palavra contemplare, traduzindo-a por olhar atentamente. Práticas contemplativas são, então, aquelas que têm por objetivo olhar atentamente para a nossa consciência e para os fenômenos que se apresentam a ela. Falar de contemplação e arte pode ser visto, então, como a afirmação de um campo no qual a arte é vista como veículo de investigação dos fenômenos, da mesma forma como é a meditação. E aqui eu estou falando da arte e da meditação como uma metodologia de pesquisa dos fenômenos, algo que o Alan Wallace vai defender e que se relaciona de uma forma muito e quando eu estive na Índia estudando meditação foi uma das coisas que mais me espantou porque o discurso das pessoas sobre meditação nos lugares que eu frequentei não era da meditação como uma prática religiosa, mas como uma metodologia de pesquisa de pesquisa havia princípios onde haviam confirmações e um conjunto de práticas enfim de procedimentos que se direcionavam para um objetivo muito específico. então eu estou falando aqui quando eu falo de arte contemplativa eu estou falando de um tipo de arte dialogando aqui com Grotowski que tem na objetividade o seu fundamento a objetividade aqui no sentido de que ela tem realmente uma ação concreta sobre aqueles que a praticam e sobre aqueles que a testemunham também. A minha opção pelo termo artes contemplativas ela também não é tão nova assim. Esse termo artes contemplativas já foi usado por Chugin Trungpa Rinpoche que foi um monge budista da década de 60 depois ele deixou de ser monge mas que se erradicou nos Estados Unidos e nos Estados Unidos ele criou a Universidade Naropa University e a Universidade ela começou justamente com os cursos de arte e com o programa de artes contemplativas. O Chugin Trungpa Rinpoche ele vai falar dessas artes contemplativas como aquele tipo de arte que nasce da experiência da meditação. Mas o que é essa experiência de meditação? Bem, não tem uma única experiência de meditação. Do ponto de vista que eu estou falando ela não tem absolutamente nada a ver com visões deslumbrantes ou entrar em paraísos ou enfim manipulação de energias nada contra mas como um dia numa entrevista que eu participei com o Taicito Rinpoche Rinpoche é um título tá? Então eu vou falar Rinpoche, Rinpoche, Rinpoche é um título quer dizer precioso o nome do cara é Taicito e tinha uma pessoa que falava porque durante a meditação eu tive uma visão de uma luz que entrou pelo meu chácara frontal e ela foi passando de chácara em chácara e ele ficou ouvindo a pessoa e daí ele olhou para ela e disse assim olha para mim um mais um é dois então se a senhora continuar vendo essas luzes eu aconselho a senhora que a senhora procure um médico eu não estou negando aqui a experiência das pessoas da forma que eu estou falando pode parecer assim que eu estou negando a experiência de quem tem essas experiências eu acho que eu já tive algumas também talvez eu precisasse de um médico não sei mas a gente não sabe mas eu estou falando que a meditação ela trata de uma experiência a experiência da meditação que eu estou tratando aqui é uma experiência profundamente concreta de habitar a própria casa habitar esse corpo e habitar esse lugar que a gente está aqui agora então quando a gente fala de uma arte que nasce disso é uma arte que nasce da lucidez da lucidez do lugar que a gente ocupa desse corpo que nós somos dos diferentes atravessamentos que acontecem nesse corpo e que nos modificam dos padrões que a gente vai construindo ao longo da vida e que alguns são produtivos e outros nem tanto e também da consciência do lugar onde a gente habita não existe dentro da concepção que eu estou tratando aqui meditação sem você considerar o outro então essa lucidez ela parte também de você ter consciência das relações que acontecem com o outro seja esse outro a outra pessoa seja esse outro as estruturas com que você participa seja esse outro a realidade social que você vive a questão é de que maneira que a gente se relaciona com ela agora eu já me perdi é teiro o uso do termo contemplação tem também um caráter político na minha fala é um ato eu coloquei aqui no texto um ato de resistência mas na verdade é um ato de teimosia ao uso do termo mindfulness amplamente divulgado em pesquisas recentes e também na mídia mindfulness ficou conhecido de maneira mais ampla por meio do trabalho do médico Kabat-Zinn que adotou algumas práticas oriundas da tradição budista para um formato mais acessível à mentalidade dos norte-americanos da sua época com o passar do tempo essa prática passou a ser utilizada de diferentes formas para atender as necessidades do mercado mas não é culpa do Kabat-Zinn ele não faz isso o que tem sido alvo de severas críticas nos últimos anos tem inclusive um texto que fala de mindfulness é um texto muito bom mas que vai falar justamente dessa apropriação dessa prática de meditação pela pela sociedade capitalista e de que maneira que ela começou a ser usada por exemplo no meio corporativo então hoje você tem assim mindfulness para aumentar a produtividade você tem mindfulness é exatamente daí você tem assim agora eu estava vendo umas pesquisas ah então tem escolas que não colocam as crianças de castigo colocam elas para fazer meditação uau né você tem exatamente é que nem quando eu levava as crianças para a biblioteca assim na minha escola primária eu botava na biblioteca assim então você tem agora mindfulness para os soldados poderem atirar melhor né então você tem mindfulness para qualquer coisa e é interessante porque essa apropriação da meditação para as necessidades dessa sociedade capitalista ela não leva em consideração as bases que fundamentam essa prática e que eu acredito que seja talvez o mais interessante para a gente quando a gente pensa em termos de práticas contemplativas e arte porque quando a gente está falando de meditação a gente não está necessariamente falando de enquadramento se você conhecer alguns monges assim eles assim não tem eles tem muito pouco de enquadrados nessa sociedade que a gente vive e na tradição tibetana a gente tem ainda a tradição de alguns alguns mestres assim que tinham um comportamento bastante fora do padrão para as nossas pelo menos para os nossos padrões assim cristãos então a meditação ela não se trata necessariamente de você se encaixar em algum lugar e a prática e a arte como a prática contemplativa ela ela não é necessariamente uma arte que acalma ela é uma arte que nasce desse processo de você ver os fenômenos contemplar enquanto ver com clareza as coisas e a partir disso você produzir a sua ação artística o Flávio estava falando ontem que ele estava pensando desse lugar de pensar os efeitos dessa relação os efeitos dessa ação artística sobre os outros que efeitos que necessidades que nós temos que considerar hoje quando a gente faz arte considerando a realidade que a gente está a meditação a prática contemplativa ela nasce justamente disso de a gente olhar para a realidade e ver aquilo que é preciso não as nossas projeções mas aquilo que realmente está diante de nós e aquilo que realmente necessita ser feito então nesse sentido a prática de meditação e a prática contemplativa a arte quanto a prática contemplativa tem muito pouco a ver com essa noção de individualidade que o mercado vende para a gente agora tem muito a ver com a noção de singularidade a meditação ela tem esse esse caráter de a gente poder reconhecer aquilo que nos faz singular e os atravessamentos que nos fazem singulares diferente dessa noção de um indivíduo que é o centro do universo a meditação ela vai nos colocar nessa rede de influências que formam isso que a gente chama de eu e aí tem uma questão interessante também o que que é esse eu se alguém souber alguém me avisa eu tenho algumas assim ideias mas eu mesmo não sei dizer exposto eu adoro essa palavra eu vou eu vou trazer aqui a voz do Tolstoi para nós ora eu já estou melhor muito melhor examinou o lado e não sentiu dor ao tocar o apêndice está se ajeitando já está havendo secreção mas subitamente sentiu a velha familiar e insistente dor a mesma fisgada constante teimosa terrível na sua boca o mesmo gosto desagradável tão familiar seu coração se apertou sua cabeça girou meu Deus meu Deus murmurou lá vem ela outra vez nunca vai parar e então de repente como num clarão o problema se apresentava pela primeira vez de uma forma bem diferente apêndice rim ele pensava ora não não é uma questão de apêndice ou rim mas de vida ou de morte sim havia vida e agora ela está indo embora esvaindo-se e eu não tenho condições de detê-la claro por que me enganar está claro para mim que eu estou morrendo e que é só uma questão de semanas de dias pode acontecer nesse exato momento havia luz e agora a escuridão eu estava aqui e agora estou indo embora mas para onde um calafrio percorreu seu corpo a respiração ficou ofegante ele só conseguia ouvir o coração disparando não existirei mais então o que virá não haverá nada onde estarei quando não existir mais será isso morrer não eu não vou aceitar isso esse é um trecho de A Morte de Ivan Illich para aqueles que não conhecem e eu trouxe esse texto porque um dos elementos que quando a gente trata dessa relação entre contemplação e artes performativas e artes de uma forma geral é justamente a gente trazer à tona aquelas questões que são fundamentais para a gente pensar a nossa existência nesse planeta então pensar uma arte contemplativa é aqui a gente pensar qual é o nosso lugar e quais são as consequências daquilo que nós fazemos nesse sentido é que eu digo que a contemplação tem muito pouco a ver com se isolar do mundo Tchugentrumpa Rinpoche quando ele falava das artes contemplativas ele falava que o objetivo da meditação e das artes contemplativas é justamente produzir uma sociedade iluminada e o que é essa sociedade iluminada? é justamente uma sociedade que não age a partir da neurose ou seja que não age a partir dos padrões desses padrões que a gente herda ou que a gente cria de proteção uma sociedade onde as pessoas elas conseguem perceber que elas não são entidades essências separadas do resto mas sim esse fluxo de desejos esse fluxo de possibilidades que eu acredito que também o Renato nos mostra no espetáculo que ele apresentou ontem essa condição de multiplicidade que nós somos então quando a gente está falando desse tipo de arte a gente está falando de uma arte profundamente engajada com a realidade engajada com a nossa responsabilidade diante daquilo que a gente está produzindo e eu não estou querendo aqui defender um tipo específico de coisa isso ou aquilo não mas a arte contemplativa ela nasce desse desejo da gente estar com o outro desse desejo e desse reconhecimento de que a gente não é isolado desse mundo e que a gente principalmente que a gente pode produzir uma mudança nesse mundo a partir de uma mudança que ocorre em nós mesmos por isso ela é também uma arte que é uma ferramenta de investigação talvez nas conversas que eu tive com as pessoas enquanto eu estava fazendo o pós-doc uma das coisas que mais me chamava atenção é que o que era comum entre essas pessoas é que o trabalho artístico delas os dispositivos que elas criavam eram justamente dispositivos de investigação delas mas também para nós a partir dos dispositivos que eles criavam a gente podia reconhecer os nossos próprios padrões e aí eu lembro de um workshop que eu fiz com a Lee Wurley que foi uma aluna do Chubin Trungpa Rinpoche e eu me lembro que no quinto dia eu queria desistir do workshop porque eram exercícios muito simples mas que o tempo inteiro eles se voltavam para mim eram pequenos desafios que o tempo inteiro o vetor se voltava para minhas próprias condições de me relacionar ou não com a realidade então nesse sentido eu estou falando aqui de uma arte que é veículo e eu sei que é perigoso falar isso porque a gente conhece repete muito bem muito essa questão da arte como veículo como relacionada a Grotóps mas eu acredito que a gente pode pensar essa arte como veículo também como uma arte voltada para uma transformação não no sentido romântico ah, eu vou ser melhor eu vou amar todo mundo ah, agora eu vou ser uma pessoa mais eficaz não, nada disso mas é justamente reconhecer e aceitar esses múltiplos eus que fazem parte disso que a gente chama Daniel ou qualquer nome que a gente tenha outro ponto que é importante dentro dessas práticas contemplativas é esse processo de desacomodação e aí nesse processo de desacomodação eu lembro de um um espetáculo que eu assisti lá que era ele foi chamado de uma Mindfulness Opera então, né nossa Mindfulness Opera eu vou assistir, né gente puxa vida daí lá vai Daniel para a Manchester assistir a Mindfulness Opera e daí eu entrei então durava quatro horas e basicamente a estrutura era o seguinte os músicos ficavam no centro e tinham vários tapetes assim de yoga na volta com almofados de meditação eu quando eu vi o espaço eu já fiquei completamente apavorado mas eu não podia voltar atrás mas foi uma experiência muito interessante porque eles fizeram uma sequência que basicamente era a sequência dos retiros de meditação que os músicos haviam feito então a gente tinha várias ações tinha um programa de ações sentar andar comer limpar os pratos sentar outra vez dormir acordar sentar andar sentar e quebrar o silêncio como é que isso acontecia? a primeira prática que acontecia era uma prática de meditação sentada dirigida pela cantora tinha uma cantora e sete instrumentistas daí depois a gente fazia uma prática de meditação andando daí ela cantava uma área daí serveu comida pra gente a gente comia ia lavar a louça daí nisso os músicos começavam a trabalhar com a sonoridade dos pratos e da água daí a gente sentava de novo os músicos começavam a tocar a gente deitava até dormir ou quase dormir daí eles apagavam a luz ficava um ambiente bem agradável daí começava a música a aumentar a gente acordava daí a gente andava de novo daí a gente cada um recebia um instrumento e a gente podia fazer o que quisesse com aqueles instrumentos daí a gente sentava e assim até terminar até a gente eles distribuírem alguns brinquedos e a gente terminar o espetáculo brincando quando terminou o espetáculo tinha uma pessoa do departamento de música lá e a minha supervisora e bem eu não podia falar com a pessoa do departamento de música porque ia ser muito intimidade mas com a supervisora eu tinha daí eu disse ai Débora é o seguinte pergunta lá para ela o que ela achou disso aí daí ela foi lá conversar e ela pois é bem diferente do formato ópera e eu tive a oportunidade de entrevistar então eu falei com o Rolf Hind que é o o autor e eu pedi para entrevistar ele fui a Londres entrevistar e uma das coisas que eu achei interessante nesse processo é que a partir da prática de meditação dele ele entendeu que uma das funções era justamente tirar as pessoas desse lugar a que elas estavam acostumadas quando iam assistir o formato ópera eu acho que a obra ela permite várias discussões nesse sentido mas eu quero trazer esse ponto otômico essa 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 e teve uma vez que eu conversei com um monge que eu perguntei para ele o que ele achava que era a relação entre onde que ele via a relação entre arte e meditação e ele disse assim eu vejo isso na arte contemporânea e eu fiquei muito surpreso assim porque eu conhecia ele e eu não sabia que ele gostava de arte contemporânea e ele disse não porque quando a gente está diante de uma obra de arte contemporânea a gente não tem onde encaixar e nesse momento nós podemos nos iluminar então eu não tenho aqui nenhuma resposta muito clara para as coisas mas até porque é um processo que eu venho pensando e essa essa noção de práticas contemplativas ela é relativamente nova para mim mas me agrada essa ideia de que pensar arte e meditação ou contemplação é pensar uma arte que desacomoda uma arte que primeiro nos permite que a gente se veja enquanto parte desse fluxo que é a vida que a gente veja onde a gente vive e ao mesmo tempo que a gente possa promover ações que desacomodem a nós e as pessoas que assistem desse lugar a que a gente está acostumado e é claro e me agrada também essa ideia de que ela não parte dessa ideia de indivíduo ou seja não é que é aquilo que eu Daniel quero mas é sim ela nasce sim dessa relação entre o Daniel que é muitas coisas parafraseando o Renato de novo ele pode ser cadeiras chuva vento e o Daniel e esse mundo que também é muitas coisas então me perdi aqui total eu falei um pouco do que eu tinha escrito aqui eu espero que tenha feito algum sentido pelo menos mas então a prática de meditação e de atenção a atenção como resistência e aí muito nervoso diagnóstico muito nervoso porque eu resolvi improvisar eu sou assim péssimo de improviso eu não sei como é que eu posso ser um clown ser um péssimo de improviso mas eu entro em outro lugar mas realmente assim muito nervoso porque daí eu fico olhando para as pessoas algumas pessoas estão ali de olhos fechados outras eu não sei se estão dormindo se estão me ouvindo e as que estão me ouvindo eu não sei se estão se tem algum sentido isso que eu estou fazendo eu espero que sim até porque senão eu vou me sentir muito mal com os meus amigos aqui do Lume por ter vindo e ter ficado falando bobagem voltando então ao tema agora eu me perdi mesmo total mas então a atenção como resistência a atenção como resistência e aqui eu lembro de outra eu estou trazendo vários exemplos de performance na verdade que são atravessamentos são atravessamentos que eu tenho e que estão presentes agora e que estão borbulhando que é a performance 512 horas da Marina Abramovic que tem assim gente que acha terrível e tem gente como eu que saiu deslumbrado do negócio mas que ela propunha uma coisa que não é novidade nenhuma mas que é muito interessante que é isso da gente deixar as nossas coisas fora para poder entrar no espaço e quando eu assisti lá em Londres além do celular que me desconectava de tudo eu tive que deixar meu passaporte nos documentos e para uma pessoa neurótica tipo eu assim foi um processo então mas é interessante porque ali eu vi uma resistência uma resistência a essa necessidade constante que a gente tem de estar em relação de estar em comunicação de estar a serviço desse mercado que faz com que a nossa casa e todo nosso tempo disponível vire possa ser comprado por esse mercado porque hoje com todas essas tecnologias elas são muito interessantes para comunicação não sou contra tecnologia então foi aqui que eu estou cheio de coisinha mas é incrível como elas nos captam a ponto de que a gente não tem mais separação entre o tempo de trabalho ou o tempo em que a gente está vendendo o nosso trabalho e o tempo em que a gente pode estar no aqui e no agora então a atenção como resistência é algo que me interessa também dentro dessa perspectiva de ver a arte como uma prática contemplativa a possibilidade da arte enquanto prática contemplativa resistir a esse mercado e resistir a esse excesso de desejo que a gente é exposto diariamente e a partir disso a gente encontrar novas formas de existir juntos existir a partir dessa arte então eu agradeço a paciência e a atenção de vocês e a gente pode continuar mais tarde muito obrigado então antes de passar para parte das perguntas para o diálogo aqui só vou fazer um breve comentário que essa ideia de ser expandida campo expandido tem a ver tanto com o diálogo entre as artes a contaminação de uma arte pela outra a exploração das fronteiras como você Cristiane abordou mais essa problematização das fronteiras entre os gêneros como também a problematização da fronteira entre o que é arte e o que não é arte outros campos da cultura então é sendo expandida nesse duplo sentido e nesse segundo sentido acho que tanto a colocação da da Beth quanto do Daniel foram mais por aí na Beth falando dessa interface com esse campo entre aspas terapêutico da terapia ocupacional e o Daniel falando de uma conversa com uma prática que a princípio não é artística mas assim uma coisa que me ocorreu que como talvez uma questão comum assim um ponto em comum e que aparece desde desse texto aqui acho que a Bruna colocou aqui da memória essa relação com o sofrimento acho que tão interessante isso assim como às vezes o impulso em direção à arte tem a ver com este incômodo originário que pode ser de várias ordens mas é uma tentativa da pessoa das pessoas tentarem lidar com isso com essa dor com esse sofrimento canalizar essa experiência compartilhar essa experiência fazer dessa experiência uma outra coisa transformar essa experiência e acho que isso está além claro que isso em se tratando de arte significa dar uma linguagem uma forma tem todas as discussões sobre as questões mais estéticas mas o problema do sofrimento parece que está além disso esse impulso primeiro para a pessoa ir atrás então isso ficou para mim bem forte talvez uma maneira de formular isso na linguagem mais da Cristiane seja buscar outras alternativas de sentido não são esses sentidos que já são dados mas como tem esse impulso para abrir frestas e desestabilizar aquilo que já está muito constituído para você se sentir de uma certa maneira em movimento mas não só não qualquer movimento mas um movimento que te leve para uma outra qualidade de percepção de experiência de relação com o outro então de alguma maneira acho que isso está permeando todas as colocações então quis fazer essa primeira observação para a gente abrir agora a conversa com vocês é o microfone está com a Bruna eu cheguei no final eu tenho tempo de pegar a comunicação do Daniel e o final da Cristiane sim mas minha pergunta vai para o Daniel eu queria saber que relação tem as práticas que você estudou de meditação com os conhecimentos e os escritos de tradição budista principalmente os sermões que chegam para a gente como escritos de Buda enfim e enquanto ator performe eu me lanço no fluxo da sensação que enquanto meditador observo há uma diferença entre lançar neste fluxo com o objetivo de atuar ou performar e enquanto sujeito que vive tem as suas ações cotidianas enfim bem as práticas que eu estudo que eu tive contato principalmente meditação elas têm o fundamento delas é o dízimo então o meu estudo ele vai nessa justamente nessa relação entre teatro budismo meditação e formação de ator é onde eu eu caminho então é falar de uma relação assim direta com a a tradição budista eu acho que enfim ela demanda uma discussão longa mas o Cassiano ele traz algumas questões que é uma questão que eu acho que é importante que tem muito a ver com essa condição dos textos e dos ensinos que é por exemplo a relação com o sofrimento porque o sofrimento ele tem uma origem e existe um caminho para o fim do sofrimento e existe o fim do sofrimento agora o que é o sofrimento e aí o Tio Niu Trump ele vai falar da neurose porque o sofrimento não é simplesmente você sentir dor isso aí os livros de autoajuda eles tentam assim fazer a gente não sentir dor tá tudo bem e eu acho que uma das relações possíveis é justamente essa a gente vê que nem tudo tá bem e a partir disso entender o funcionamento da gente das coisas e por que que não tá bem porque se não tá bem por que que não tá bem e como é que fica bem e o que que é ficar bem a tradição budista tem uma resposta pra isso mas enfim outras tradições tem outras respostas então essa relação com as escrituras budistas assim eu acho que é uma coisa que demandaria muito estudo e uma boa parte desse estudo eu acho que não tem nem condições porque a filosofia budista ela é bastante complexa assim eu não teria condições de falar dela em profundidade agora com relação a prática aos fluxos e o objetivo pelo menos da forma que eu aprendi o objetivo de toda a meditação é a vida a meditação ela acontece na vida ela não tá separada da vida a gente tem a prática a prática sentada mas a prática sentada o objetivo dela é justamente essas mudanças que a gente vai promover na vida a atenção a lucidez ela tá justamente vinculada a esses processos de vida então ser consciente desses fluxos que nos atravessam e entender o que que são esses fluxos que nos atravessam entender o que que são esses fluxos isso tá totalmente ligado a vida e nesse sentido eu não vejo eu vejo total possibilidade de a meditação ela justamente ela abrange essa prática porque a contemplação não é simplesmente estar sentada observando os pensamentos por exemplo existem muitas práticas contemplativas né então sim eu acredito que a partir desse treinamento que a gente pode fazer de diversas formas o objetivo dele é que justamente a gente utilize ele na vida mas eu não sei se eu te respondi oi a minha pergunta vai pro Daniel você falou muito da noção de mindfulness e como esse termo vai se desgastando e vai levando pro mercado pra uma noção de mercado vai sendo introduzido no mercado de uma lógica que fica difícil a gente usar essa palavra eu queria também perguntar sobre awareness que é um termo que a gente vem utilizando muito nas artes da cena e que também talvez às vezes eu tenho até dificuldade em utilizar acabo usando mais vipacha porque como é que eu chamo se eu chamo de consciência panorâmica se eu chamo de awareness e a mesma coisa com mindfulness e chamata esses termos estão me deixando meio maluca mas também queria que você falasse um pouquinho de como é que você pensa o awareness já que você falou um pouquinho mais do mindfulness porque talvez seja um termo que nós das artes da cena acabemos utilizando mais obrigada pois é aqui eu teria que pedir ajuda para os universitários esse termo mindfulness uma coisa interessante é assim na Inglaterra o que está em destaque é mindfulness é o que usa mais eu não ouvi muito awareness lá ligado a esses processos eu acho que awareness ele ele é interessante porque ele é um termo que amplia mais tem mais essa noção de a gente estar desperto de certa forma do que está acontecendo e a sensação é justamente dessa atenção mais ampliada mas ao mesmo tempo a gente precisa dessa atenção mais pontual e daí mindfulness cabe muito bem essa questão da tradução é uma questão mesmo eu não resolvi ela não tenho isso resolvido eu acho que a awareness ela é interessante para algumas coisas mas não para todas então para esse tipo de atenção mais ampliada quando a gente assim eu acho que awareness pode ser interessante agora a tradução disso eu realmente eu acho até porque eu acho que a gente para a gente traduzir esses termos pelo menos é assim que eu tenho visto que eu tenho buscado eu procuro o termo na língua original porque é como o mindfulness tudo bem a gente traduz por mindfulness mas a tradução que se faz de mindfulness é sati é de a palavra sati e sati tem uma série de outras questões envolvidas porque sati não é simplesmente você está atento o Cassiano pode me corrigir não é simplesmente você está atento mas é você está atento a alguma coisa porque a atenção que as vezes se perde na atenção de mindfulness nessa tradução de mindfulness é porque se coloca muita ênfase na atenção mas tem um texto um exemplo que uma vez eu li que fala assim até um gato caçando um rato tem atenção é essa atenção que a gente está falando não porque a atenção precisa de discriminação você está atento a quê? porque se eu ficar atento aquilo que me causa sofrimento não vai me adiantar nada se eu ficar reforçando isso não me adianta nada se eu ficar atento e reforçando aquilo que me atrapalha e aí eu acho interessante eu vejo uma relação disso com a via negativa do Brotópsio onde ele não vai trabalhar exatamente naquilo que falta basicamente ou em produzir criar novas mas justamente no aumento da potência do indivíduo naquilo que ele já traz e nisso ele vai expandindo então eu acho que o melhor dessas traduções é realmente a gente pensar no original quando a gente está lidando com essa literatura budista no original qual é que é a palavra para a partir daí a gente tentar achar as palavras porque vindo dessa tradução direta do inglês eu acho que às vezes produz muita confusão então a minha pergunta seria quando tu fala em alornas a que sati tu está te referindo a minha pergunta é para a Elizabeth eu fiquei curiosa que você falou que dentro do laboratório que vocês trabalham vocês também recebem artistas além dos terapeutas ocupacionais que vocês teriam uma parceria com o MAC e tal fiquei curiosa de saber um pouco mais mas de te perguntar também dentro do teu acompanhamento e pensando essa noção do campo expandido o sentido contrário na verdade não como que a terapia ocupacional flerta com a arte ou dialoga com ela para o trabalho da clínica mas também o quanto que os artistas que passam por ali também se expandem na sua formação à medida que eles têm esse contato que ótima pergunta a gente sente o encontro que acontece por um duplo desejo de um lado a gente trabalhando na terapia ocupacional com vontade de estudar arte de trabalhar e de outro a gente vai encontrando artistas que querem ficar perto e fazer alguma coisa junto o que que é que a gente vai procurar o que que eles vêm procurar eu acho que os artistas muitas vezes vêm procurar uma coisa na ruptura da própria linguagem às vezes do automatismo então tem histórias isso o Brasil tem muitas histórias de encontro arte e saúde mental principalmente eu lembrei da história lá no museu antes de ter o museu de imagens inconscientes a da Nise da Silveira que está até aí no filme vocês assistiram está passando mas enfim a Nise da Silveira é uma psiquiatra vai trabalhar num hospital ela não tem nenhuma proximidade com arte e ela simplesmente se coloca frontalmente contrário aos métodos psiquiátricos daquela época então ela pede ela diz asilo no setor de terapêutica ocupacional refúgio ela vai lá como uma refugiada ela não quer fazer psiquiatria e aí tem um artista que está trabalhando no hospital que é um artista em início de carreira e que tem 20 anos na época e que está num grupo dos neoconcretos lá trabalhando perto do Mário Pedrosa e tal e quando eu me lembrar do nome dele eu falo diagnóstico atufado porque esse artista é meu conterrâneo nasceu em Natal eu estudei ele um monte e agora o nome dele me escapou ele tinha 20 anos e ele fala para a Nise me chama para cá ele está no setor de administrativo do hospital e aí ele vai trabalhar com ela e ele é que dá a ideia dos ateliês de pintura e tal que leva o Mário Pedrosa lá depois e trabalha com ela há muito tempo e é uma pessoa que está vivo hoje na Suíça dando aula de artes e tal o Palatini que é outro artista também que vai convidado para lá chega lá olha o trabalho dos pacientes e fala nunca mais eu vou fazer arte tudo que eu queria fazer esses caras fazem muito melhor de um jeito muito mais verdadeiro então muito além acabou minha vida de artista e ele também está perto do Mário Pedrosa então ele tem um blackout eu fico um tempo sem trabalhar e o Mário vai dizer não qual é o outro caminho depois ele fala que esse encontro fez um outro caminho no trabalho dele que mudou totalmente enfim então tem uma busca de alguma coisa que provoca e que traz uma experiência que está fora da minha vida cotidiana a gente tem trabalhou lá no laboratório a gente teve um curso de especialização em práticas artísticas e terapêuticas e tiveram muitos artistas que vieram era um curso aberto tinha terapêuticos opacionais psicólogos assistentes sociais enfermeiros e tinham artistas arquitetos que depois ficaram trabalhando com a gente em alguns projetos então tem um deslanchar do trabalho pessoal às vezes nessa relação com essas pessoas e o que a gente vai vendo que eu pus um pouco aqui no texto é que alguma coisa da nossa muito própria da nossa vida nos faz chegar perto dessas existências não é alguma coisa que tenha a ver com ajudar a gente pode até pôr essas palavras mas na verdade é uma outra necessidade de algo da alma que nos leva para essa estrada larga junto com essas pessoas e em geral tem uma experiência de enriquecimento da vida agora a gente tem participado de um programa de pós-graduação lá que eu falei do MAC que é um programa interunidades estética e história da arte e aí tem alunos que são terapêuticos opacionais tem alunos que são artísticas e tal fazem orientação assistem aula com a gente lá e acabam ficando perto fazendo parte dos projetos então o coletivo de criação que eu mostrei também tem um artista que é o Arthur que está lá com as pessoas ele fala eu não sou coordenador mas um pouco tem coisas que ele traz que ele leva que ele se responsabiliza sendo que os outros que fazem parte também são artistas que têm um percurso então às vezes essa coordenação vai se transbordando por ali e ele vai viajar junto com o grupo e para ele aquela experiência é super importante para a vida dele e para o trabalho dele como artista então é um interesse também vital e também de que tem a ver com a produção com o tipo de pesquisa em arte que aquelas pessoas estão fazendo um outro trabalho também foi numa cooperação com a ECA com o pessoal do teatro num grupo lá no Tendal da Lapa então vinham alunos do teatro e alunos da terapia ocupacional que faziam um projeto de extensão ali então são várias experimentações assim eu vejo que vai vai acontecendo essa hibridação assim de terapeutas artistas e essas pessoas que são pouco terapeutas um pouco artistas um pouco loucas e a gente vai se contaminando nessa passagem assim todo mundo vai ficando um pouco artista um pouco terapeuta e um pouco louco posso fazer uma pergunta para o Cristiano? então você estava falando dessa coisa da presença como uma experiência assim que desestabiliza um jeito de dar sentido para as coisas e abre uma outra possibilidade de construir outro sentido aí pensando no vídeo que você mostrou dos cegos que foi uma performance que eu vi na Brás também que eu acho super interessante pertinente para o momento político do Brasil e do mundo mas ao mesmo tempo é uma performance que quando eu vejo para mim tem uma leitura mais imediata tem uma uma força a presença daqueles corpos aquela cor aquele tempo mas você olha você lê rapidamente executivos cegos quer dizer te coloca numa interpretação mais direta assim e eu fiquei pensando se interessa para você ou se você pesquisou outras coisas a respeito desses momentos também que a presença coloca um tipo de enigma entendeu alguma coisa que você olha e um e tem um tempo né tem uma crise assim sem entender muito bem e que aquilo te pega né você não fica indiferente como às vezes um sonho é assim né a gente fica mobilizado por um sonho mas você não imediatamente você não articula sentidos né e como a arte ela pode produzir esses enigmas assim né que você não salta para um sentido novo imediatamente você vive uma experiência meio de um vácuo assim de um não sentido né de uma loucura né de uma então sei lá se você puder falar um pouquinho sobre isso vou tentar é bom sim eu olhei muitas outras coisas né tinha algumas outras performances que tinham um pouco a ver com isso né com essa coisa de aparentemente não tem não tem um sentido uma uma interpretação já dada é mas eu eu optei por essa e acho que talvez não faça tanta diferença para o que eu estava pensando que essa questão da presença mesmo se esse sentido essa interpretação já está mais explícita vamos dizer assim ou se é uma interpretação que é menos evidente porque no fundo o que eu procurei problematizar é o fato de que aquela presença ali não importa se ela vem com uma interpretação mais explícita ou não ela tem um efeito e aí no fundo não se trata de uma qualificação vamos dizer assim dessa interpretação então não importa se ela é mais ou menos evidente mas qualquer presença que eu fui procurando mostrar é que qualquer presença tem um efeito qualquer presença afeta e produz alguma coisa no outro então é um pouco isso por exemplo esta relação aqui é uma relação em que a presença do outro me afeta e a gente está numa tem uma certa performance então é um pouco essa ideia do corpo como performance e aqui também quer dizer a interpretação ela é mais ou menos já dada numa situação como essa a gente já sabe mais ou menos o que vai esperar que alguém vai falar que depois vai ter enfim então é uma interpretação que já está mais ou menos dada no entanto tem um efeito então no fundo a gente não sabe muito bem de onde vem o lugar do deslocamento eu posso estar assistindo a novela das oito sei lá na televisão que todo mundo já sabe como começa como se desenrola e como termina e alguma coisa acontece lá que me tira do lugar então é nesse sentido que eu estou pensando essa presença como performance e a performance como uma possibilidade de deslocamento então não sei se eu respondi mas é essa a ideia eu me lembrei de uma cena que também tem a ver com o que você estava perguntando e só para pensar os outros deslocamentos assim mas é uma história eu gosto muito das histórias é uma história do Lula Vanderlei que é um psiquiatra lá do Engenho de Dentro hospital lá do Rio de Janeiro na verdade ele é um artista que por acaso tem um diploma de medicina e ele veio para o Rio disse que ele fez medicina mas ele não aguentava ver sangue não sabia o que ia fazer e acabou em trabalhar com a Denise da Silveira depois trabalhou com a Lígia Clark enfim e ele montou lá no hospital Engenho de Dentro um lugar que chama Espaço Aberto ao Tempo e que atende é um caso os pacientes mas que eles têm muitas proposições artísticas ali e ele tem um livro que chama O Dragão Pousou no Espaço que ele conta essa história que eu vou contar para vocês ele recebe lá no Espaço Aberto ao Tempo um rapaz que trabalhava no banco e que foi muito lentamente lentificando a sua ação no trabalho aos poucos sem que ninguém se desse conta uma hora ele quase praticamente estava parado no caixa do banco eu nem consigo fazer porque e aí ele entrou numa licença de trabalho para tratamento e fui encaminhado lá para o Espaço Aberto ao Tempo e o Lula disse que ele estava muito lento e o Lula não conseguia atender ele não entrava em contato com ninguém em uma comvento antigo você pode depois fazer catatônico também praticamente a gente fala catatônico quando a pessoa não está se movendo ele se movia muito lentamente o Lula então resolve levar ele para o centro do Rio de Janeiro e se coloca como proposição performática para ele Lula andar mesmo ritmo que o rapaz e ele diz que foram sei lá os 40 minutos mais longos da vida dele que eles ficaram andando no centro da cidade e ele tentando alcançar esse ritmo extremamente longo até que ele diz que uma hora o rapaz olha para ele e eles entram numa conexão de ritmo e ele diz no livro aí o trabalho terapêutico começou a ser possível quando eu pude sintonizar com o ritmo dele a minha pergunta é porque olhando do ponto de vista da clínica que efeito será porque um efeito de presença eu imagino esse cara está em presença e o Lula a minha ideia é que a hora que ele também entra em presença nesse ritmo é que a conexão se dá fico imaginando o efeito na cidade que na história do livro não aparece como performance pública tem uma questão sobre isso porque eu acho que também na tua história esse rapaz ele está em uma situação também bem vulnerável para ele sei lá perdeu o emprego ele só conseguia entrar nesse tempo existe também uma limitação isso e uma rigidez até só consigo me movimentar desse jeito então eu acho que isso é importante de falar para a gente também não glamourizar ou não romantizar estados que são de intenso sofrimento também isso não quer dizer que você não possa aprender com uma pessoa assim ela está te mostrando algo que talvez seja uma necessidade sua profunda de você desacelerar sei lá de você parar de você é que acho que a saúde vamos dizer assim se essa palavra tem sentido mas bem entre aspas é assim um certo trânsito que você possa fazer entre posso estar aqui nessa convenção aqui tudo bem mas posso entrar em outra não estou preso nesse teatro posso entrar em outros teatros mas se eu quiser eu posso entrar nesse teatro também e eu acho que às vezes estou lembrando de experiências com o Enze e tudo o Enze é esse grupo que ela mostrou que eu fiquei um pouquinho assim e às vezes eles faziam umas improvisações incríveis assim nossa você relatou assim puxa ao mesmo tempo eram pessoas que tinham muita dificuldade de ter uma autonomia básica no dia a dia morar sozinho sei lá de se cuidar então era uma grande limitação isso tem que ser colocado também senão a gente entra numa coisa assim ah que lindo puxa lindo quer dizer tem um grande sofrimento você tem que ver isso também mas ao mesmo tempo nossa para a gente aqui neuróticos assim que dava uma quebra entendeu chutava o pau na barraca mas a gente nunca conseguia repetir acontecia num dia no outro dia não vamos retornar não era outra coisa impossível boa noite queria perguntar ao professor Daniel qual é a relação que você faz com as práticas contemplativas ou se posso falar arte contemplativa com a ética no teatro ética no teatro pode ser na arte também como um todo eu acho que aí é o ponto agora quando você fala em ética no teatro o que você está falando seria como ele se posiciona perante a sociedade perante o meio e o que ele traz de forte nessa presença que possa contribuir transformar ou mediar com essa sociedade e também do ponto de vista interno em termos dos seus processos diria assim a ética do ator o trabalho técnico o treinamento outras coisas o trabalho de grupo essas relações de coletividade que se juntam meio que em comunidades para trabalhar em conjunto eu acho que um dos pontos centrais disso é justamente a ética eu acho que é o ponto central porque quando a gente estava trabalhando por exemplo com a Lili ela fazia exercícios alguns exercícios de improvisação que ela fazia por exemplo muito próximos dos exercícios da viola esporte o que mudava mudava o enfoque para onde ela direcionava o nosso olhar que era justamente naquele exercício a gente poder perceber os padrões que estavam envolvidos naquilo que a gente estava fazendo e a partir da percepção desses padrões perceber esses lugares porque claro no caso de doença a gente é mais evidente mas a gente se prende a alguns teatros e não se solta e às vezes não tem mais necessidade então esse trabalho ele tem a ver com isso a gente perceber esses teatros que a gente cria esses mundos que a gente cria e poder entrar neles mas poder sair deles também isso está totalmente vinculado a essa ideia de que existem formas de você fazer as coisas que facilitam a tua liberdade e formas de fazer que dificultam essa liberdade a liberdade da mente mesmo dos processos de cognição e consciência vamos dizer assim e a tua liberdade de corpo que enfim elas são totalmente vinculadas então a prática isso é a minha visão sobre as práticas contemplativas elas são práticas de liberdade na minha concepção porque elas partem desse princípio de que a gente precisa reconhecer aquilo que de alguma forma nos despotencializa e ultrapassar isso e achar formas de ultrapassar isso para que a gente tenha liberdade de entrar nas diferentes possibilidades de experiência e vivência e sair dessas possibilidades que a gente quiser agora isso está vinculado a uma responsabilidade que o Chuyen Trungpa por exemplo ele vai falar isso a arte que nasce da meditação o objetivo dela é a criação dessa sociedade dominada a forma como ele se coloca a gente pode necessariamente não precisa usar esses termos a sociedade dominada talvez seja uma coisa que a gente fique muito distante mas a mesma liberdade que a gente deseja para nós a gente pode pensar que a gente deseja criar uma sociedade que seja baseada nessa mesma liberdade nessa mesma condição de produzir de cultivar aquilo que de melhor possa existir em termos de relações humanas então quando a gente quando eu falo de prática contemplativa eu estou falando de uma prática que ela tem essa função de promover a liberdade individual mas que também tem compromisso de promover essa liberdade no âmbito má e promover essa liberdade pode se dar de diferentes formas agora o importante é de que forma que a gente combate aquilo que nos despotencializa e que nos causa tristeza tristeza no sentido disso de diminuir a nossa potência a nossa potência de vida agora claro isso é quando eu falo isso eu tenho uma preocupação sempre porque essa preocupação de superar o sofrimento superar aquilo que nos despotencializa a vida parte desse cuidado com as relações e de como que a gente produz relações que sejam que sejam vivas e que nos ajudem a superar esses padrões que são impostos e que algumas vezes não nos servem mais ou só servem para que a gente se despotencialize então a prática contemplativa ela está intrinsecamente da forma que eu vejo vinculada a ética vinculada a esse objetivo usando uma terminologia budista de ultrapassar o sofrimento de ultrapassar essa mente aprisionada e a gente pode pensar isso nesse plano micro mas a gente pode pensar isso nesse plano macro as estruturas e os modos de funcionamento da nossa sociedade ou do nosso meio que nos aprisionam em situações que não são saudáveis não são saudáveis porque nos matam matam a nossa vida eu acho muito interessante que a a ética budista não estou fazendo propaganda do budismo é uma coisa que eu acho interessante da ética budista que ela não vai falar de certo e errado mas ela fala de saudável e não saudável se você quer ser livre não é saudável que você faça tal coisa porque isso não vai te tornar líquido não é que seja errado você pode fazer mas não vai te levar para o teu objetivo se você fizer tal coisa você vai acabar com a sua liberdade se você fizer outra coisa você vai promover a sua liberdade o que promove é liberdade saudável e o que não promove é doentinho então essa ética que é vinculada não ao certo e ao errado mas aquilo que me permite chegar ao meu objetivo ou não e esse objetivo aqui é a liberdade eu acho que é uma forma mais interessante porque tira também a gente dessa relação de julgamento do outro isso não é eficaz isso não funciona se você quer isso não funciona em sala de aula assim eu acho que para mim é um é uma coisa muito importante para mim por exemplo pensar dessa forma ao invés de pensar que o estudante está fazendo determinada coisa que aquilo não serve de que maneira é que aquilo que ele faz que ele é onde dentro daquilo que ele está fazendo o que especificamente que não está funcionando para aquilo que ele quer porque talvez o que ele esteja querendo seja uma coisa que não seja coerente com aquilo que eu quero que ele queira mas a ética eu acho que é o principal ponto dessa questão das práticas contemplativas a gente se reconhecer como parte a gente não é indivíduo a gente é singular mas a gente é parte de algo que é muito maior do que a gente e nós mesmos não somos uma única coisa essa liberdade de a gente poder reconhecer transitar transitar nisso e transitar nisso de uma forma que seja saudável no sentido de promover a vida e a alegria novos modos de existência que tem isso por base eu acho que é o fundamento da prática interprativa nesse sentido da ética nessas práticas minha pergunta minha pergunta vai para o Daniel também eu queria saber se quando você fala práticas contemplativas sempre está ligado a práticas meditativas ou o que mais significa porque você falou que não é só observando o pensamento enfim o que está ligado a esse conceito que você traz e se você chega nas práticas contemplativas por uma necessidade através do teatro ou as práticas você trouxe para o teatro como foi essa fusão e que tipo de experiência que você faz nesse sentido prático o que te motiva o que você faz de prática que eu sei que tem algumas pesquisas que eu ainda não sei o que é se você puder falar esse termo práticas contemplativas eu tenho optado por ele justamente porque ele é amplo o suficiente para abranger outras práticas e não só meditação isso veio de uma necessidade mas é é aquilo que eu coloquei eu não sei se contemplação ainda é o melhor termo eu tenho utilizado esse sentido mas não sei se é o melhor termo porque quando eu falava de meditação eu comecei tudo isso falando de meditação mais especificamente meditação budista daí o que acontecia as pessoas achavam que para que aquilo servia só para quem era budista então as práticas contemplativas ela é uma terminologia mais ampla e tem a a associação para a tradução enquanto fiz acho que foi meio esquisito mas é a associação também de contemplativa na educação superior que é uma associação americana ela usa ela faz a árvore das práticas contemplativas e aí a gente tem meditação diferentes tipos de meditação chama passos meditação transcendental osho enfim mas ela tem outras práticas também que são desde práticas de exame da consciência caminhadas contemplativas yoga jardinagem tai chi enfim é uma quantidade de 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 práticas que tem essa característica de permitir que o sujeito se volte para si mesmo que ele que ele possa se observar e que de alguma forma cria esse espaço onde ele pode observar o mundo que é a partir desse espaço esse espaço de ver de olhar então são diferentes práticas que tem esse objetivo e são muitas basicamente dentro dessa árvore das práticas contemplativas qualquer prática que te permita isso é uma prática contemplativa escrita criativa enfim tem vários o modo como eu cheguei nessas práticas é eu cheguei através do budismo como praticante budista eu acabei me aproximando da prática de meditação e o ponto que me chamou a atenção eu lembro do dia em que isso me chamou a atenção que foi o dia que eu estava observando um professor budista um lama fazendo conduzindo uma cerimônia e ele tinha uma presença que era realmente assim evidente não só para mim mas para outras pessoas que viam ele também nas conversas que a gente tinha a gente observava isso e não só ele praticantes mas a gente tinha essa presença e eu fiquei pensando mas será que isso tem a ver com a presença do autor? o meu primeiro pensamento foi bem instrumentalista será que tem alguma coisa que eu posso usar tirar uma lastinha daí com o tempo eu entendi que não é bem assim que a coisa funciona porque não adianta não ter como pegar um pedacinho isso aos poucos foi influenciando o meu trabalho junto aos meus alunos porque eu acho importante eu sempre repito isso enquanto prática artística eu sou um voyeur eu observo os artistas que fazem isso a minha prática maior onde eu testo isso é na sala de aula com os meus alunos eu sou um professor e justamente na sala de aula é que eu percebo essa possibilidade de criar esses espaços ali o Urli ela fala uma frase que é muito marcante para mim come as you are venha do jeito que você é e eu tenho pesquisado isso em sala de aula como é que é trabalhar a partir daquilo que a pessoa tem como é que é trabalhar a partir dessa ideia de que a criação ela surge justamente desse processo de relação e contato com o outro como é que é trabalhar essas práticas a partir de uma noção de abertura do menino e de porosidade de que maneira que eu me afeto com aquilo que acontece e que eu também afeto de que maneira que essas práticas podem de alguma forma fazer eu pensar sobre a minha ação e o meu lugar e isso tem sido uma constante assim do processo da sala de aula e muito recentemente talvez dentro do trabalho com o palhaço que eu faço com os alunos também chegou um momento que eu observei que a base de tudo que eu estava fazendo de muitos que eu estava fazendo com eles era justamente essa noção de interdependência de produção de um espaço vazio que é pura potência de observação de si mesmo então no meu trabalho com os alunos a meditação ela serve para mim como uma base de onde a minha prática também emerge e aí é muito diferente quando eu estou praticando regularmente ou naqueles momentos de muita pressa que eu paro de praticar porque o meu olhar muda então atualmente assim em termos de de pesquisa agora o ano passado inteiro a pesquisa que eu fiz foi justamente observar e participar desses workshops e fazer entrevistas com artistas e professores que trabalham com isso mas ultimamente eu tenho buscado pensar um pouco de que maneira que os exercícios e o treinamento eles são dispositivos contemplativos de que maneira transformar esses dispositivos um pouco olhando agora para a minha prática e vendo onde que isso já se apresenta não tanto assim tentando criar alguma coisa nova mas reconhecendo que isso está presente na minha prática não sei se eu respondi tudo interessante isso que você falou porque às vezes você tem um exercício você falou do negócio da viola esposa às vezes as pessoas têm uma ansiedade sempre de um método novo qual que é o novo exercício o que você vai propor agora que vai deixar gente assim e às vezes é um jeito de olhar para uma coisa que você já fazia ah, olha aquele exercício é Stanislav pode ser uma coisa não é mas dá uma deslocada um jeito que você propõe o jeito que você está ali porque o exercício isso é só um meio também depende muito de quem que está fazendo quem que está propondo que relação que se estabelece isso é mais importante às vezes do que a técnica a coisa mirabolante e a gente tem esse desejo às vezes qual que é a nova técnica tem uma coisa que para mim foi muito significativa nesse último semestre por exemplo relacionado com essas práticas contemplativas eu tive uma aluna e ela tem sérios problemas mentais e ela entrou na disciplina de clau e eu fiquei com muito medo porque eu disse como que eu vou trabalhar com essa pessoa e a gente começou a trabalhar e as coisas que ela trazia porque havia um processo e como ela era muito violenta havia um processo realmente de rejeição dela e nas primeiras vezes que ela apresentou isso aí bem eu pensei bem como é então é isso é isso então tá então legal vamos explorar isso e eu comecei a achar estratégias para que ela pudesse explorar isso que ela é e a gente foi trabalhando ao longo desse tempo dentro dessa perspectiva assim e ela tinha alguns problemas enfim que eu não vou relatar aqui mas dentro dos exercícios em vez de eu negar o problema eu colocava o problema de uma forma que fosse agradável ou enfim que fosse agressiva para ela que ela trabalhasse os diferentes lados daquelas mesmas características que ela que ela que ela que ela daqueles sintomas que se apresentavam para ela e ela era uma pessoa muito inquieta ela muito nervosa enfim e qual foi não foi minha surpresa que quando a gente fez o processo do nascimento do palhaço dela quando ela colocou o nariz ela parou e ficou calma por uns 5 minutos olhando tranquila e daí no final da aula ela veio para mim e disse assim ao professor ah o senhor tem um projeto de extensão né ele disse tem eu posso entrar porque é a primeira vez que eu me encontrei que eu me vi então assim os exercícios eram exatamente os mesmos dos outros a questão para mim foi justamente de que maneira que eu de que maneira promover esse espaço para ela para que ela pudesse se ver contemplar né e aí ver o que surgia disso é claro que não é mérito meu é mérito das circunstâncias que aconteceram é mérito dela que quis fazer isso que aceitou fazer isso né então esse processo é justamente isso eu acho que está muito vinculado a gente refinar o olhar da gente como professor como artista e ver o que surge disso né para promover essa possibilidade que a pessoa também possa olhar sem julgamento né porque isso é importante também não adianta a gente entrar na guerra contra a gente mesmo né porque não vai levar a nada né a gente vai só reforçar essa mesma coisa então eu acho que tem a ver com isso com o olhar e essa experiência foi muito significativa pra mim porque foi um desafio assim e foi um momento em que eu pude realmente buscar aplicar as coisas que eu vim estudando né e e tem uma coisa que eu não falei durante a palestra mas que eu acho que é interessante que Maturana fala que ele fala do amor e o amor é na prática da forma como Maturana define o amor ele fala do amor como justamente essa essa condição que agrega né que une e então eu acho que as práticas contemplativas elas têm a ver com isso um amor nesse sentido não o amor é breve falar desse jeito mas é é isso que importa é essa força que une a gente que une essas forças e que permite que a vida aconteça né eu acho muito bonito a forma como Maturana ele vai falar disso ele vai falar disso trazendo a questão da deriva porque ele fala que o amor é isso que permite que a criação continue que os organismos não se desagregue eu acho que é isso eu acho podendo sentar tá bom muito obrigado muito obrigado pela presença de第一oga que a que a que a que a e a e que que